Aqui na panela de pressão, vamos colocar um fio de óleo. Olha só como a gente vai fazer. Já liga o fogo, né? Aqui vamos colocar meio quilo de carne da sua preferência, tá bom? E vamos dar uma seladinha aqui nessa carne, onde ela vai soltar a sua água, a sua própria água vai soltar aqui da panela. Olha só, tá vendo? Olha como ficou. Já solta a própria água da carne. Agora eu vou colocar aqui, quatro dentes de alho. Uma cebola pequena picada. Vamos mexer aqui um pouquinho, pra misturar. Olha só. Vamos colocar aqui uma colher de páprica. Açafrão. O que vocês tiverem aí, vocês podem colocar, tá bom? Vamos misturar. Coloquei um tomate picado. Aqui eu tô colocando meio pimentão picado. E vamos mexer. Aqui eu deixei esquentar um litro de água quente, pra gente colocar aqui, junto com a carne. Aqui eu tenho meia abóbora. E vou deixar mais um pouquinho, pra colocar depois. Aqui eu tenho uma batata picada. Vamos misturar esses legumes que eu coloquei, pra deixar a sopa mais grossa. E sal, a gosto. Aqui eu tenho o biquinho de chi de pimenta. Vamos também colocar. Ó, eu deixei cozinhar por 15 minutos, tá bom? A carne. Olha só como já tá. E aqui eu vou colocar uma cenoura picada. O restante da tomate, que ao todo é quatro... Tomate não, é batata. É quatro batatas ao todo, né? Que eu já coloquei, que vai aqui na sopa. Gente, já vai dando seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa seu comentário, que essa sopa ficou, olha, maravilhosa. Deixa eu experimentar aqui, pra ver como ficou, né? O sal. Vou pôr mais um pouquinho. Aí vocês experimentam, pra ver se tá bom ou não de sal, tá? E mais um pouquinho aqui de água. Vou deixar aqui na panela de pressão, por mais cinco minutos. Vamos deixar aqui, ferver mais um pouquinho. Cozinhar. Agora, ó, deixei ferver bem a água aqui. E agora eu vou colocar o macarrão. Eita, mas o cheiro já tá longe, gente. Com esse friozinho que tá fazendo. Eita, como é gostoso essa sopa. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns cinco minutos, né? Só pra amolecer aqui o macarrão, né? Junto com os legumes e a carne. E vou colocar o restante do coentro ou salsinha que vocês quiserem. Aí, o caldo fica até grossinho. Eita, fica muito gostoso. O cheiro vai longe. Aí, vocês podem chamar, gente, a sua família pra comer essa sopa. Olha só, já tá pronta. Vamos colocar aqui no prato. E chame seus amigos pra se deliciar com essa sopa maravilhosa com carne e legumes. Compartilha, gente, essa receita com seus amigos, com seus conhecidos. Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, receitas nizinha. Olha só, colorido o prato, saboroso. Hum, que vontade de comer, não veja a hora. Olha só. Tempo pra bastante gente, hein? Comer essa sopa maravilhosa. Hum, gente, que delícia.